De volta a 6 horas e 53 minutos, agora para trazer as notícias do interior do Estado. Cara Juliana, eu vou da capital lá para a terra do Cupuaçu, presidente Figueiredo, os agricultores de um ramal chamado Boa Esperança, que é o maior produtor de plasticultura do município, infelizmente estão sofrendo muito com uma praga que ataca as plantações e também diminui a produção. Eles reclamam da falta de apoio dos técnicos do IDAM. Dona Monsilene vive nesta comunidade há mais de 6 anos, trabalhando com pequenas plantações de pimenta de cheiro e pimentão. O problema é que nos últimos anos, uma praga vem atacando a plantação e diminuindo a produção. A produção caiu, né? Caiu muito. A doença está dando muito nos pimentão, pimenta de cheiro, a murchadeira deu muito, né? E nós não conseguimos tirar a produção mais. Nesta outra propriedade não é diferente. Aqui o proprietário constrói novos barracões para plantar verduras. Ele também sofre com a praga nas plantações, mas tem dificuldades na hora de comprar produtos para combater o problema. É uma coisa que está sem saída, né? Porque a gente depende de agrotóxicos. Para a gente comprar o agrotóxicos, a gente depende de uma assinatura de um agrônomo e a gente não tem um agrônomo à nossa disposição. A gente depende de agrônomo da loja, né? Que vende o defensivo para a gente. E como a maioria desses agrônomos nem conhece a nossa produção, eles às vezes se reneguem a assinar alguns receituários para a gente. Tudo que é produzido na comunidade abastece o comércio local, além das feiras e mercados de Manaus. Mas a queda na produção tem preocupado os agricultores. Meses atrás, em um barracão como esse, o produtor chegava a produzir cerca de 500 quilos de pimenta de cheiro. Após o aparecimento da praga, essa produção caiu cerca de 80%. A dona Lucilene, que conhecemos no início da nossa reportagem, conta que há muito tempo não recebe visita técnica do IDAM. Para driblar o problema, ela pede ajuda aos vizinhos. É, o meu esposo já foi lá, né? Mas não visita nós, não. Nós não temos visita mais de ninguém aqui, do pessoal do IDAM há muito tempo, que faz anos que não vem aqui visitar nós. Como é que vocês estão fazendo para tentar controlar essa praia? É, os vizinhos, né? Os moradores mais de antigamente aqui, que nós ajudam, ensinando como é para nós combater mais as doenças. É como a gente faz, né? Para combater mais as doenças. Até o veneno, né? Está difícil. Ficando tudo mais difícil para nós aqui dentro. A comunidade Boa Esperança é considerada uma das mais produtivas em Presidente Figueiredo. Aqui, a agricultura familiar é a principal fonte de renda para quem vive na comunidade. É a principal, não é a única fonte de renda para quem vive na comunidade. Dói o coração ver essa senhora. A gente vê que é uma plantação aí super organizada, né? Super bem feita. É o ganha-pão dessa família e, infelizmente, vem aí essa praga para atacar. E a gente apela aqui para os técnicos do IDAM. É obrigação de vocês ajudarem essas pessoas. A nossa equipe procurou a unidade do IDAM, lá em Presidente Figueiredo, para buscar aí uma resposta sobre essa falta de visita a esses agricultores dos técnicos. Mas, infelizmente, não fomos atendidos. Eu reforço aqui, ao vivo, o apelo aos técnicos do IDAM, lá em Presidente Figueiredo, que possam visitar essas famílias. Isso é o trabalho de vocês para ajudar essas pessoas que sobrevivem dessas plantações, né, Juliano? Verdade. Quantos produtores rurais não estão aguardando aí, né, por essa fiscalização, por essa ajuda por parte do IDAM? E fica o apelo aqui do 6 Horas Notícias. Olha, agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. A gente sai aí da terra das cachoeiras para a terra dos bumbás. Como parte da programação dos festejos da Padroeira de Parintins, a paróquia da Catedral fez uma exposição dos mantos usados pela imagem da santa. Tadeu de Souza é quem vai trazer as informações aqui para a gente. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que moram em Manaus, que estão aí com saudade de participar dos festejos da Padroeira. Nós estamos aqui no interior da maior catedral que tem aqui na Amazônia brasileira, que é a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade de Parintins. Nós viemos aqui para mostrar para vocês a exposição dos mantos de Nossa Senhora. Esses mantos que já foram usados nas imagens que caminham nas procissões e nos sírios de festas anteriores. Desde 1998, a gente vai contar um pouco da história desses mantos aqui para vocês. E é claro, mostrar em primeira mão aqui na TV em Tempo, na nova TV em Tempo SBT, o manto de 2019, que foi apresentado na tarde de ontem em coletivo de imprensa, numa solenidade na residência da senhora Raigóis. A exposição está na lateral da Catedral de Nossa Senhora do Carmo e chama a atenção de quem visita o Templo Católico. Desde 1998, que a senhora Raigóis é responsável em confeccionar o manto usado pela imagem da Padroeira dos Parintinenses, na procissão do dia 16 de julho. O manto de 2019 foi apresentado ontem à imprensa numa coletiva, que contou com a participação do padre Dorival do Nascimento, pároco da Catedral. Depois da coletiva, houve um momento de oração e a bênção do manto. Amanhã a gente vai mostrar outros aspectos, outros pontos aqui da Catedral do Carmo, inclusive o local onde está tumulado o primeiro bispo de Parintins, Dom Arcângelo Tcherqua, o grande missionário que construiu a prelazia, que construiu a diocese de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu de Souza. Obrigado também a você de casa que ficou acompanhando o 6 Horas Notícias. Desde cedinho aqui com a gente, a gente encerra o programa de hoje mostrando as fotos de vocês que estão participando e concorrendo aí ao show do Pixote. O sorteio é amanhã aqui na tela do 6 Horas Notícias. A gente está doido para dar essa área VIP para você curtir o Pixote aí no sábado, né? Até amanhã, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.